Vamos falar com o repórter Paulo Miller, porque o prazo para pedir a segunda via do título de eleitor termina amanhã. Vamos saber os detalhes com você aqui, Paulo. Bom dia, ótima quarta-feira, amigo. Bom dia, Rogério. Ótima quarta-feira para você, para quem está acompanhando o Santa Catarina no ar. Bem como você falou, então, termina amanhã, quinta-feira, o prazo para o eleitor que quiser tirar a segunda via do documento para poder participar das eleições deste ano. Só pode fazer o pedido no cartório onde o eleitor está cadastrado, aquele eleitor que estiver com a situação eleitoral em dia. Ou seja, não pode haver qualquer tipo de pendência com a justiça eleitoral como multa por não ter votado em alguma eleição ou não ter participado do trabalho eleitoral quando foi convocado como mesário, por exemplo. Já o eleitor que estiver regular, é só se dirigir até o cartório onde ele está cadastrado e fazer a solicitação dessa segunda via do documento, que é de graça. Já o eleitor também que estiver em situação regular e não tem tempo de ir até o cartório eleitoral, pode baixar um aplicativo chamado e-título para smartphones. Esse aplicativo, ele dá acesso ao documento digital que vale tanto quanto o papel. É uma facilidade também para o eleitor, também é de graça. E é só apresentar o aplicativo baixado no celular no dia da votação, que daí vai poder votar tranquilamente, sem qualquer problema. Quem fez a biometria, inclusive, nesse aplicativo, aparece a foto que foi registrada lá quando foi feito o processo de recadastramento.